Que a graça, a paz do Senhor Jesus pode assentar, queridos, sejam multiplicadas, sejam abundantes sobre a nossa vida. Que tempo maravilhoso, né, irmãos? Que dia bonito. Deus nos contempla nessa manhã, mais uma vez, mais uma vez, com a renovação das suas misericórdias sobre a nossa vida, e são elas a causa de não sermos consumidos. Hoje, nessa manhã, já tive a oportunidade de reencontrar alguns irmãos que ainda não tinham tido a oportunidade de estar conosco, e cada vez que a gente vai reencontrando, revendo, irmãos, é uma coisa assim, deleitosa, o coração se enche de alegria, de gozo, na presença do Senhor nosso Deus, desse Deus que cuida do nosso coração, que está nos pastoreando, que está nos conduzindo de uma maneira tão graciosa, coisa boa demais. aos irmãos que estão em casa, por razões que nós bem conhecemos, Deus abençoe sua vida, abençoe sua família também, nessa manhã, de uma maneira muito especial. Vamos abrir a palavra de Deus, nessa manhã, na primeira carta do apóstolo Paulo, aos tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 8. Disse, no outro dia, fazendo a exposição do verso 1 e 2, dessa carta, dessa exortação pastoral, dessas instruções, do apóstolo Paulo para essa igreja, igreja preciosa, e disse que Paulo, nesse bloco desse capítulo 4, ele trabalha três grandes verdades, que é santificação, amor fraternal e trabalho. E ele trabalha esses três conceitos, essas três verdades, antes de tratar da volta de Cristo. A conclusão que a gente chega é o seguinte, quem espera a volta de Cristo precisa viver uma vida de santificação. Quem está esperando reencontrar ou encontrar o rei da glória, é preciso levar a sério a vida de santificação. Quem aguarda a volta de Cristo, precisa cultivar o amor fraternal, porque esta é uma marca do verdadeiro discípulo de Cristo. A ausência disso depõe contra aqueles que professam fé no Senhor Jesus. E quem aguarda a volta de Cristo, não fica no comodismo, trabalha, realiza a sua vocação no mundo, cooperando, desenvolvendo, contribuindo para esse mundo, esse mundo que Deus criou, enquanto o Senhor Jesus não voltar, e aqueles que aguardam a sua volta, devem, portanto, ser diligentes nessas questões, santificação, amor fraternal e trabalho. Hoje nós vamos ficar, eu falava com o pastor Robson, sem pressa. Eu podia tratar desses três assuntos logo hoje e, no próximo encontro, já falar da volta de Cristo. Mas eu não estou com pressa, você também não está com pressa, nós vamos na filosofia de Jacó, no passo do gado, no passo das crianças, devagarinho, devagarinho, sem pressa. E o nosso tema é, você deve buscar a santidade. Você deve buscar a santidade. Vamos ao texto, então, da palavra de Deus, verso 3 até o verso 8, que diz assim, Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com o desejo de lacívia, como os gentios que não conhecem a Deus e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes, vos avisamos e testificamos claramente, o Senhor é o Vingador. Porquanto, Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Dessa arte, quem conhece ou quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo. Você deve buscar a santificação. A sociedade de Tessalônica era uma sociedade extremamente imoral. A imoralidade estava presente não só naquela cidade, mas uma vez que essa igreja encontra-se na cidade de Tessalônica, então Paulo, quando escreve essa carta, ele está pensando na situação daquela cidade, naquele contexto em que aquela igreja estava inserida, e visto que eles tinham saído, tinham sido resgatados pelo Evangelho, então Paulo fala dessa situação, ou se dirige a essa igreja com essa voz vigorosa, com a autoridade de Deus, para que os irmãos atentem, acolham, esse conselho, essa instrução, essa exortação, para que eles possam honrar a Deus, uma vez que eles foram redimidos daquele contexto de perdição, eles possam viver de acordo com o caráter de Deus, para a glória de Deus, e possam assim dar visibilidade a essa verdade de quem Deus é. Quando você vive vida santa, você dá visibilidade a quem Deus é. Você, às vezes, nem precisa falar, mas o modo como você vive já é impactante, já é impactante. Não é uma questão de legalismo, não é uma questão de que você coloca uma roupagem da hipocrisia para transparecer alguma coisa que você não é. Não é isso. É nesse modo de viver, nesse modo em que você vai, que você vem, que você convive com as pessoas, numa sociedade corrompida pelo pecado, você vivendo uma vida santa, as pessoas chegam à conclusão. E isso leva, então, as pessoas a refletirem no estilo de vida que elas estão vivendo, ou que elas estão levando. Então, Paulo está escrevendo para essa igreja, nesse contexto, uma cultura que era extremamente dominada, portanto, pelo sexo, de modo desenfreado. A questão da imoralidade sexual era algo muito presente ali. Mas e a sociedade contemporânea? E a sociedade onde nós estamos? E os nossos dias? Isso tem a ver com a gente? Isso quer dizer alguma coisa para a igreja? Isso quer dizer alguma coisa para você? Isso quer dizer alguma coisa para você? Isso quer dizer alguma coisa para nós? Isso quer nos alertar sobre o estilo de vida das pessoas e o estilo de vida que nós devemos levar? Por exemplo, nos nossos dias na sociedade contemporânea, o sexo, antes do casamento, virou uma prática comum. Extremamente comum. E não é uma questão que está do lado de fora dos muros da igreja, dos portões da igreja. Infelizmente, às vezes, os crentes, os filhos dos crentes, no que diz respeito a essa matéria da castidade, da pureza sexual, vivem de modo semelhante àqueles que não conhecem a Deus. Isso é uma lástima. De modo que, às vezes, nós começamos a pensar que o normal ou que o anormal é você encontrar uma moça casta, um moço casto, virgem. Tornou-se a anormalidade no meio da igreja. Tornou-se uma anormalidade. É como o sociólogo cristão David Lyon escrevendo um livro precioso sobre essa matéria que envolve a questão da sociologia, mas dentro dessa ótica cristã, ele falando que, numa determinada cidade dos Estados Unidos, o anormal era encontrar um adolescente virgem. porque, infelizmente, há na mídia, nos veículos de comunicação, inclusive, um incentivo para que inicie, para que a descoberta do seu corpo e tantas outras bobagens que são ditas, inicie logo cedo, de modo precoce. Mas, se essa é uma verdade, e é uma verdade, e você sabe muito bem que isso acontece volumosamente, a infidelidade conjugal também tem sido encarada como um negócio normal. Infidelidade conjugal. Instrumentos que incentivam isso. trazendo a ideia que o nome que a pessoa ficará no anonimato, as escondidas que ninguém vai saber, e a pessoa, então, perde a noção de que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os santos e os ímpios a tudo e todos. A homossexualidade, nos nossos dias, é encorajada. Não é um problema do nosso tempo, sempre foi um problema da história da humanidade desde que o pecado entrou no mundo. Não é uma questão dos nossos dias, mas, nos nossos dias, a diferença é que é encorajado. Sai do armário. Faz isso. Ninguém manda no seu corpo, as suas escolhas é uma questão sua. Anudez. A nudez é encarada como o modismo da última geração. É moda, virou moda. A exposição do corpo e aqui parece que de modo mais acentuado no que diz respeito às mulheres. Então, o que passou a ditar a questão da moda e isso entra dentro da igreja são os ímpios que fazem a leitura do gosto, das vozes que estão reivindicando esse tipo de coisa e daí a pouco você, quando olha para o cenário, você não sabe distinguir o que é uma mulher cristã e uma mulher não cristã olhando pelo prisma das vestes, porque se parecem comum o modo como elas se vestem, a exposição, os decotes. uma coisa que deveria enjoar-nos, gerar um repúdio, mas não gera, porque os nossos olhos sentem prazer nessas coisas, a verdade é essa. A gente gosta de observar isso, a beleza, mas era uma beleza que deveria ser resguardada, protegida embora este cenário exista, mas o nosso negócio aqui hoje não é ficar falando para os de fora, a mensagem aqui hoje não é para os de fora, não é para aqueles que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, a mensagem é para os de dentro, a mensagem é para você, a mensagem é para mim, a mensagem é para a igreja, porque os outros que ainda não conhecem a Deus, que vivem distante de Deus, deixemos que Deus acerte as contas com eles, deixemos que eles prestem contas a Deus no dia final, mas a você que já foi alcançado pelo evangelho, você não tem como se esconder debaixo da sua argumentação, da sua justificação por conta de que o mundo é assim mesmo, não, você recebeu um novo coração, você recebeu uma nova vida e o que requer de você, o que Deus requer de você é que você deixe transparecer essa nova vida, esse novo status que você tem já por estar unido ao Senhor Jesus Cristo. Deixa eu contar uma história para vocês de um homem que estava fugindo com medo de ser e sofrer a retaliação do seu irmão que havia jurado que iria matá-lo e ele então recomendado pela mãe ele foge e quando anoitece ele dormiu no deserto e no deserto ele pegou uma pedra e fez da pedra um travesseiro e dormiu cansado, exausto, com medo e ele então naquela noite ele teve uma visão, uma visão de uma escada que foi posta dos céus, da terra para os céus que atingiu os céus. No seu sonho ele via seres angelicais, os anjos que subiam e desciam e ele escuta a voz de Deus pela primeira vez de um modo pessoal, particular, individual, naquela experiência do medo de tantas outras coisas que estavam alojadas no seu coração. Quando amanheceu que ele acordou ele disse o seguinte Deus está neste lugar e eu não sabia quão temível é este lugar. Passaram-se os anos mais de 20 anos depois este homem que fez um juramento a Deus Jacó o nome dele é Jacó fez um juramento a Deus ele resolve voltar Deus quer que ele volte que ele compareça em Betel casa de Deus para cumprir o que ele havia prometido e ele vem voltando vagarosamente novamente com o coração cheio de medo e chega num determinado momento a meu ver ele definitivamente é transformado no Val de Jaboque Deus muda o nome dele mas quando ele ainda é moroso ele é moroso ainda ele está transformado ele tem um novo nome ele tem um novo status ele goza de coisas que ele até então não tinha experimentado na sua vivência com Deus muito embora escutando a voz de Deus algumas vezes sendo abençoado de Deus sendo um homem próspero segundo a benção de Deus mas ele então não tinha essa experiência estreita com Deus e a partir de então ele passou a ter mas ele ainda é moroso ele para no meio do caminho e não vai a Betel e acontece um incidente a filha dele é violentada e os filhos dele como um ato de retaliação de vingança matar os homens da cidade onde eles estavam e ele então por conta do pavor aliás ele vive sobre o pavor sobre o medo ele é sempre empurrado por conta do medo e ele então resolve sair e nesse contexto Deus fala com ele no capítulo de número 35 depois veja só o tempo e aí já tem mais de 20 anos no capítulo 35 Deus volta a falar com ele e o Senhor Deus diz a ele assim disse Deus a Jacó levanta-te sobe a Betel Betel é casa de Deus Betel é o lugar da experiência do pavor quão temível é este lugar é casa de Deus então preste atenção nessa conexão e habita ali faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão ele já é um homem salvo transformado versículo 2 diz assim então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio purificai-vos mudai as vossas vestes irmãos este homem tem um momento na sua vida na sua história que o marcou que mexeu com seu coração a consciência daquela experiência da escada da noção que Deus estava ali que o levou a construir um altar dentro daquelas manifestações de Deus teofânicas nunca mais deixou este homem esquecer daquele evento quão temível é este lugar Deus está neste lugar agora preste atenção façamos a transição se um homem se um homem que teve uma experiência com Deus teofânica da aparição de Deus na forma ali que ele fica impactado com o que ele vê com o que ele ouve ele fala não dá para voltar naquele lugar com essas vestes meus filhos e as mulheres nós não podemos ir para este lugar este lugar é lugar de santidade este lugar é lugar de presença de Deus é casa de Deus eu tive uma experiência ali e eu sei como isso é e eu tenho a consciência de como é regressar para estar neste lugar vamos remover estas vestes sujas purificai-vos mudai as nossas vestes precisamos encontrar com Deus entretanto irmãos na nova dispensação a experiência com Deus não é da teofania não é Deus fora de nós é Deus dentro de nós a casa de Deus agora Betel de Deus é você Betel de Deus sou eu a casa de Deus sou eu e porque as vestes ainda continuam sujas por que as nossas vestes ainda continuam impuras manchadas pela imoralidade pela idolatria porque a sexualidade talvez seja um dos maiores ídolos dessa geração por que esta contradição por que que um homem que teve a visão de Deus uma experiência do Deus fora dele tem tanto pavor tem tanto receio e nós que Deus vive em nós porque Jesus diz que quando o outro consolador viesse iria habitar em nós para sempre Deus fez do seu corpo a casa dele Deus fez do seu corpo o santuário dele e por que você ainda insiste em viver uma vida impura por que que você não leva o Deus que manifestou a Jacó e que agora decidiu morar em você por que você não leva isso a sério por que nos falta o temor necessário para remover as impurezas dos nossos olhos da nossa vida da nossa casa por que abrigamos ainda coisas impuras imundas no nosso meio você você deve buscar a santidade você não precisa ir a um lugar mais você precisa entender que Deus veio é ele que veio agora está em você eu quero aqui destacar três razões por que você deve buscar a santidade a primeira razão por conta da vontade divina versículo 3 versículo 3 pois esta é a vontade de Deus a vossa santificação que vos abstenhais daí da prostituição essa é a primeira razão porque você deve buscar a santidade porque é a vontade de Deus porque Deus quer que você seja santo porque Deus quer que você seja parecido com o filho dele porque Deus quer que você não destoe do caráter dos atributos dele daquilo que você diz crer Deus tem uma vontade para você e a vontade de Deus não é difícil de entender aliás ela é muito clara ela é muito direta ela é bem objetiva é a santificação abstenham-se da prostituição da impureza que isso não esteja presente na vida de vocês duas coisas aqui antes de avançar nessa questão a primeira que eu preciso falar sobre a santificação do ponto de vista posicional o que eu quero dizer com isso que uma vez que você foi regenerado que uma vez que você foi salvo que você recebeu vida que o seu coração de pedra foi trocado por um coração de carne e que você foi unido a Cristo você então é considerado uma pessoa santa você é santo Deus separou você e fez de você um vaso especial consagrado santificado para ele então do ponto de vista do status da posição em Cristo você já é santo entretanto todo cristão precisa ser santo e aí fala do processo você já é por conta do status que você tem em Cristo você está unido com Cristo você morreu com Cristo foi sepultado com Cristo e ressuscitou com Cristo e uma vez que você está com Cristo Cristo comunica as virtudes da sua obra redentiva e o tornou você santo mas uma vez que você é santo você está no processo de santificação em que coisas estão sendo removidas em que coisas precisam ser deixadas para trás em que vestes que estão manchadas não podem mais fazer parte do seu estilo de vida então você precisa buscar a santificação isso é processo posição e processo em Cristo já somos santos mas somos chamados também para sermos santos revelar isso na história e por que que Deus então tendo a compreensão dessas duas verdades dentro da vontade de Deus por que que Deus quer que nós sejamos santos que nós busquemos a santificação nesse aspecto que envolve então a imoralidade sexual e a gente vê então aqui nessa vontade de Deus três aspectos o primeiro é a abstenção total total da prostituição que vos abstenhais da prostituição a palavra prostituição aqui é um conceito muito especial no novo testamento especialmente na carta de Paulo que é o conceito pornéia de onde vem pornografia e outras palavras que você já ouviu só que alguns conceitos na bíblia quando vai falar de a imoralidade eles são mais estritos o conceito pornéia ele é mais abrangente o conceito de pornéia é para falar de toda e qualquer imoralidade sexual fornica homossexualidade homossexualidade infidelidade sexo antes do casamento masturbação tudo isso tudo isso que envolve o corpo Deus está dizendo que vos abstenhais da prostituição que vocês não sejam como o mundo vive que vocês não vivam mais como vocês viviam que isso não mais faça parte da vida de vocês quer ver um conceito paralelo abra sua bíblia na carta de paulo na primeira carta de paulo aos coríntios no capítulo 6 versículo 18 carta de paulo capítulo a primeira carta de paulo aos coríntios capítulo 6 versículo de número 18 olha o que ele diz fugir da impureza o conceito aqui também é o conceito de porneia qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo na linguagem de paulo na sua carta aos coríntios quando ele diz assim fugiam da imoralidade porque esse é um tipo de pecado que se comete com o corpo e por que e por que que paulo vem usando esse conceito porque nessa carta paulo diz assim o corpo é templo do espírito o corpo é morada de deus o corpo é santuário de deus é difícil de deus então vocês não faz fujam fujam da pornografia fuja fujam 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 a impureza na carta de paulo aos efésios capítulo 5 versículo 3 ele diz assim toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomei entre vós como convém a santos isso é tão importante irmãos isso é tão necessário para a igreja para a vida de santidade que paulo diz olha a questão não é só praticar que os lábios de vocês jamais falem essas coisas que tem a ver com imoralidade sexual que os lábios de vocês não profiram coisas dessa natureza fujam disso que isso nem sequer nomei no meio de vocês a sua carta aos Colossenses capítulo 3 versículo 5 ele diz assim fazei pois morrer a vossa natureza terrena prostituição impureza paixão lasciva desejo maligno e avareza que é idolatria prostituição impureza paixão lasciva que isso morra que isso seja mortificado você deve buscar a santificação porque porque é vontade de Deus porque é vontade de Deus o segundo aspecto dessa vontade de Deus que nós vemos nessa carta diz respeito na questão da utilização do corpo vejam vocês que no versículo de número 4 diz assim que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra nós não temos irmãos a visão dos gregos que entendiam que o corpo não serve para nada que o corpo a matéria vai ser destruída que na verdade isso aqui esse corpo é uma prisão da alma do espírito não para a para a visão cristã a visão judaico cristã o corpo é importante Deus quando redime a pessoa ele não redime o espírito ele redime a pessoa corpo e espírito e esse corpo é santuário do espírito então Paulo vem e diz assim que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra eu vi uma pesquisa nesse tempo aí da pandemia a Fiocruz foi encomendada a Fiocruz é uma pesquisa sobre as mudanças do comportamento especialmente na questão do consumo de bebida alcoólica e do uso do cigarro então constatou-se que nesse tempo de isolamento social de quarentena a utilização o uso do álcool aumentou grandemente quando eu vi essa pesquisa eu falei vou procurar outras pesquisas o que mudou e dentre uma delas eu fui procurar e encontrei no UOL uma pesquisa sobre a questão do uso das visitações dos sites pornográficos aumentou absurdamente absurdamente eles fazem até avaliação da faixa etária porque eles mapeiam isso aumentou absurdamente até porque alguns sites recomendaram tantos tempos de graça porque para você ficar em casa percebe como que a situação é e aqui nós temos a palavra de Deus falando de que o corpo tem que ser tem que cada cristão tem que saber usar o seu próprio corpo em santificação e honra vejam comigo alguns versículos da carta de Paulo aos romanos no capítulo de número 6 sobre essa questão do corpo às vezes a gente está muito preocupado na utilização do cosmético de uma série de coisas das plásticas para endireitar alguma coisa que a gente não gosta no corpo não é disso que está falando muito embora você possa fazer querendo fazer não há um mandamento que que não se deva fazer é de algo mais mais especial é de algo mais nobre que tem a ver com o trato do seu trato da sua relação com Deus de Deus com você olha o capítulo 6 então da carta de Paulo aos romanos versículo 13 diz assim nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça versículo de número 19 diz assim assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação isso é utilizar saber utilizar o corpo em santificação e honra dedicar o corpo a Deus como sacrifício vivo a Deus versículo de número 22 diz assim agora porém libertados do pecado transformados em servos de Deus tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna que cada um de vós saiba utilizar o seu corpo saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra os pés fazem parte do corpo você tem que tomar cuidado quais os lugares que você vai se é lugar onde há incentivo a imoralidade sexual cuidar nos lugares que você vai cuidar do pezinho onde pisa um corinho que cantava tempo tempo do Luciano do Néder da Aline cuidado mãozinha no que pega as mãos fazem parte do corpo então as suas mãos não podem ser utilizadas para a questão da prática da impureza sexual sua boca faz parte do corpo então cuidado com o que você anda falando seus ouvidos fazem parte do seu corpo cuidado com o que você está ouvindo se é de cunho se é incentivo à imoralidade sexual coloque tampões nos seus ouvidos fujam da impureza os olhos fazem parte do corpo e o corpo tem que ser tem que saber possuir o corpo em santificação e honra cuidado com as coisas que você anda assistindo se você anda vendo se você anda ouvindo se você anda falando você vai entulhando o santuário de Deus de coisas imundas e Deus não tolera isso Deus não quer isso que cada um de vós saiba possuir o seu corpo como você tem usado o seu corpo como você tem usado o seu corpo os membros do seu corpo tem sido dedicados para a glória de Deus para a santificação e honra do nome de Deus terceiro aspecto dentro da vontade de Deus você deve buscar a santidade qual é a primeira razão a vontade de Deus dois aspectos nós já vimos agora olha olha só que no versículo mais adiante diz assim o texto versículo número 5 não com desejo de lascívia o desejo de lascívia está relacionado ao pecado da sensualidade não com desejo de lascívia veja só que ele está voltando a esse tema que envolve o corpo tentativa de fazer exposição de parte do corpo em que você avalia que é belo e que você quer atrair a atenção e os olhares de pessoas é pecado desejo de lascívia sensualidade talvez seja um dos pecados mais presentes no contexto da igreja contemporânea nesse sentido um alerta para aqueles que fazem o uso das redes sociais facebook instagram e outros canais cuidado com o tipo de foto que você coloca lá cuidado com o seu narcisismo em querer ser aplaudido com as fotos e algumas que a luz do texto da palavra de Deus da vontade de Deus são reprovadas quantas curtidas eu quero ter olha como eu voltei desse período das férias bronzeada ou bronzeado porque isso também tem a ver com os homens porque esse tipo de pecado a sensualidade a desejo de lascívia ele olha só o que Paulo diz irmãos como convém ou como os gentios que não conhecem a Deus esse tipo de coisa é coisa de gente pagã é coisa de gente que não teme a Deus gente que não teme a Deus vive a si mesmo e não tem porque dizer que não é assim elas não temem a Deus elas não estão nem aí para o que Deus diz andar portanto deste modo viver com este estilo de vida é assemelhar se aqueles que não conhecem a Deus gente que está fora da relação pactual com Deus você não é mais desses não viva assim não se exponha não busque esse tipo de coisa isso é leviano isso agrite a santidade do nosso Deus daquele que Jacó falou assim não dá para ir lá mas agora nós não precisamos ir lá porque ele já veio cá ele está aqui entre nós então cuidado preste atenção você deve buscar a santificação porque é a vontade de Deus em segundo lugar a segunda razão você deve buscar a santificação por conta da vingança divina a vingança divina versículo de número 6 diz assim e que nesta matéria ninguém que matéria tudo que ele já falou até aqui e que nesta matéria ninguém especialmente sobre o pecado da sensualidade ninguém ofenda nem defraude a seu irmão porque o senhor como todas estas coisas como antes vos avisamos não é a primeira vez que eu estou falando com vocês vocês não são ignorantes sobre esse assunto eu já falei isso lá quando eu estive com vocês naquelas três semanas vocês estão bem informados bem inteirados então eu já avisei para vocês e testificamos claramente Deus o senhor é o vingador não pense que isso vai passar batido não pense que Deus vai fazer vistas grossas ele vai vingar ele vai disciplinar ele não vai deixar barato porque você diz uma coisa sobre ele você diz pertencer a ele você diz que é propriedade dele mas vive como se não fosse você pensa que você manda no seu corpo você não quer aceitar instruções de como viver e utilizar o seu corpo mas Deus já disse como você tem que usar o seu corpo e se você não escuta se você não acolhe o que ele já falou e que eu volto a falar Deus vai vingar isso nosso problema é que as vezes nós abrigamos nosso coração a a verdade de que Deus é o Deus de amor um pai maravilhoso generoso e que de fato é e nós nos esquecemos que ele não faz divórcio entre ser ele o pai amoroso gracioso mas também ser ele o justo juiz ser ele o Deus que se ira assim ser ele o Deus santo e que não tolera maldade e a impureza sexual portanto ele não admite que isso esteja presente na vida da sua igreja você tem que tomar um jeito na sua vida meu irmão ô minha irmã você tem que tomar um jeito você tem que remover Deus é o vingador Paulo está dizendo o perigo de praticar coisas indevidas contra as pessoas da própria família é o que alguns teólogos costumam dizer o que Paulo está dizendo alguns vão dizer o seguinte que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão alguns querem colocar esse conceito de modo mais restrito estão dizendo o seguinte olha se algumas coisas que você faz que você pratica você ofende os membros da sua família preste atenção um pai por exemplo que cultiva que tem um linguajar que revela imoralidade sexual dentro de casa ele ofende o seu filho ele ofende a sua filha porque ele não atentou para a questão do padrão de santidade para servir de referencial para o seu filho para que o seu filho possa ver e possa temer a Deus desde a terra idade e outras coisas que podem ofender e podem se tornar pedra de tropeço para os membros da família mas eu penso que Paulo ele está indo para uma dimensão mais ampliada porque o conceito de irmão aqui eu penso que ele está abarcando não só o núcleo menor da família eu penso que ele está pensando no núcleo maior da família da fé da igreja para a qual ele está escrevendo e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão então nós temos aqui o perigo de trazer práticas mundanas para dentro da família da fé se você tem os seus pecados lute para vencer e enquanto você ainda não conseguiu vencer não traga-os para dentro do povo de Deus porque isso atrapalha a igreja de Deus isso ofende o povo de Deus pelo menos deveria ofender né Kevin DeYoung no seu livro A Brecha A Santidade ele conta que vendo com seus colegas de seminário um filme de Indiana Jones e que o pai de Indiana Jones fazia parte do filme também o doutor ele diz que chegou uma parte do filme em que o pai de Indiana Jones Harrison Ford ele diz o seguinte que o pai conta para o filho assim eu dormi com a mesma mulher que você dormiu e aí os alunos que estavam fazendo teologia no seminário caíram na gargalhada acharam aquilo o máximo e de repente um aluno mais velho falou assim por que vocês estão rindo eles estão falando de fornicação eles estão falando de impureza sexual como é que vocês acham engraçado isso essas coisas parecem que não nos ofende a gente vê isso no filme e a gente aplaude é engraçado o pai dormiu com a mulher e o filho dormiu com a mesma mulher e a gente acha que isso é normal fornicação impureza sexual não é para ser engraçado é para repudiar isso ofende a santidade de Deus e se ofende a santidade de Deus deve ofender-nos também o perigo Paulo está falando aqui o perigo de espoliar o outro o espólio pode acontecer com bens materiais mas também no campo da sexualidade é quando alguém expõe o corpo como que deixando como que na vitrine para ser visto e ser desejado e ao mesmo tempo não pode dar o que está oferecendo então o outro olha e fala assim eu desejo eu quero e os olhos que olham ao desejar está espoliando se apropriando de modo ilegítimo inadequado pelos caminhos que não se devem trilhar a coisa é tão séria que o apóstolo afirma que já havia avisado sobre essas questões você deve buscar a santificação primeiro porque é vontade de Deus você deve buscar a santificação segundo porque por conta da vingança de Deus em terceiro lugar ou a terceira razão por que você deve buscar a santificação por conta do chamado divino olha o versículo de número 7 que diz por quanto Deus não nos chamou para a impureza lembra dos textos que nós já lemos lá na carta de Paulo aos Romanos e sim para a santificação quando o assunto é tão importante a gente enfatiza enfatiza e fala de novo Paulo está falando nesses versos que nós lemos até aqui do 3 até o 7 usando o conceito de impureza santificação porque isso é muito importante tem que ficar fixado tem que encontrar espaço no coração tem que ficar alojado na alma para não esquecer e agora Paulo fala do chamado de Deus o cristão foi chamado pelo santo evangelho de Deus pela boa nova de Deus e essa boa nova de Deus esse evangelho santo ele traz para aqueles que foram chamados privilégios maravilhosos nós fomos feitos filhos e filhas de Deus família da fé são diversos os privilégios nós recebemos o penhor a garantia da nossa herança porque fomos chamados pelo evangelho mas em contrapartida o evangelho pelo qual nós fomos chamados e transformados também é o evangelho dos deveres das obrigações das responsabilidades que abarcam a santidade Deus não nos chamou para impureza o evangelho de Deus o santo evangelho do Senhor Jesus é o evangelho da graça que te alcança sem que você mereça coisa alguma mas também é o evangelho da ética que nos chama para um novo padrão um novo estilo de vida com novos valores dois aspectos do chamado de Deus primeiro aspecto negativo Deus não nos chamou para a impureza Deus nos chamou para a santidade o aspecto positivo Deus nos chamou para a santificação estavam na impureza da vida da imoralidade sexual vencidos e regidos pelos ídolos mas Deus libertou vocês e uma vez que libertou vocês entendam agora é novidade de vida agora agora é ser transformado de glória em glória agora é uma nova criatura as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo é um novo estilo é um novo caráter é uma nova mentalidade é um novo comportamento é um novo jeito de falar pureza em tudo porque o nosso corpo abarca tudo isso e Deus quer que nós vivamos uma vida santa e eu concluo com o texto do apóstolo Paulo versículo de número 8 preste atenção nisso se você ouvir tudo isso e achar bonitinho bem arranjado faz sentido mas não considerar como o texto conclui ou como o texto termina com essa conclusão com esse alerta solene olha e não se esqueça olha o que Deus está falando e aí Paulo termina o seguinte dizendo quem rejeita essas coisas não rejeita o homem se você me ouvir nessa manhã tudo isso aqui ignorar como que ignorando o pastor Fábio ah pastor eu mando no meu corpo não aceito quem vai me dizer como viver eu não aceito como alguém dizer como eu devo utilizar o meu corpo não aceito isso pastor quem manda no meu corpo sou eu você não compreendeu nada o seu corpo não é seu coisa nenhuma mas se você assume esse comportamento essa atitude você não me rejeita você pensa que está rejeitando a mim você pensa que está rejeitando o mensageiro Paulo está dizendo Paulo está alertando a igreja quem rejeita essas coisas todas essas que eu já falei com vocês e muito mais não rejeita o homem rejeita quem rejeita Deus você rejeita Deus é você acenando com as suas atitudes o seguinte estou nem aí estou nem aí essa semana eu chorei quando fazia uma devocional eu acho que eu partilhava com Luciano e o Robson Luciano disse que quando eu leio alguma coisa no livro eu saio pela igreja querendo mostrar para alguém que eu vou marcando eu acho tão impactante mas essa foi no livro santo eu estava lendo aquele texto em que Deus chama Moisés para comparecer ao monte e Deus na sua santidade fala assim Moisés estabelece limite o povo não pode ultrapassar esse limite e todo o povo comparece para ouvir Deus falar com essas com essas normas com esses procedimentos de distanciamento de repente o povo olha e o povo vê relâmpagos trovões e Moisés sobem com Arão para o cume do monte e aquele barulho e aquelas luzes e aquele monte fumegando tremendo causa um pavor no povo e o povo está apavorado e o povo se volta para Moisés e diz assim Moisés que não fale ele conosco fale você Moisés porque a majestade de Deus por meio daquele cenário causou um pavor no coração daquelas pessoas e elas então apavoradas da voz de Deus que acontecia por meio daquelas situações daqueles fenômenos eu chorei irmãos porque eu falei assim aquele povo viu aquelas coisas e temeram mas Deus resolveu falar pela escritura é a palavra Deus é ele falando em alto e bom som de modo inteligível porque não trememos porque não nos curvamos porque não enchemos o nosso coração de temor e porque tantas vezes ouvimos e assumimos uma postura de frieza de desdém eu falei com o Luciano tem alguma coisa errada com o nosso coração alguma coisa nós não entendemos há uma lacuna parece que nós dissociamos e ficamos encantados falando assim mas desse jeito pastor era para temer mesmo mas agora Deus fala pela sua palavra por que que você não teme por que que você continua rejeitando por que que você continua redinho em relação aquilo que Deus está falando lute peça a Deus para vencer mas não assume essa postura de desdém leviana pelo amor de Deus o perigo de rejeitar as instruções é que quando você rejeita as instruções você rejeita o próprio Deus desconsiderar as instruções é desconsiderar a pessoa que é a fonte das instruções neste caso Deus Deus está falando com você meu irmão Deus está falando com você minha irmã sabe o que é mais grave ainda porque Paulo conclui voltando a temática do Deus que vive em nós quando ele diz assim ó você rejeita Deus que também vos dá o seu espírito o que Paulo está falando é o seguinte olha vocês não estão sozinhos para cumprir o que Deus está requerendo de vocês Deus deu o espírito dele para socorrer vocês para que vocês consigam viver uma vida santa e dedicar o corpo de vocês para o inteiro agrado de Deus quando vocês assumem essa postura vocês rejeitam a Deus e rejeitam o Deus que vive em vocês vocês rejeitam a Deus que fala com vocês e rejeita o Deus que vive em vocês vocês ignoram o maravilhoso auxílio do Espírito santificador e se você ignora você não vai alcançar êxito o que restará para você é a perdição eu quero te dizer que você pode viver uma vida santa você não está sozinho eu quero te dizer que você pode se parecer com Cristo você não está sozinho Deus sabe Deus conhece as suas limitações Deus sabe das seduções externas e das seduções internas dentro do nosso coração dos amores do nosso coração tantas vezes que desejam essas coisas mas Deus está dizendo assim eu não deixei vocês sozinho eu estou falando com vocês e possa parecer duro mas eu estou deixando doando o meu espírito a vocês eu estou deixando vocês assistidos não ignorem não rejeitem contem com o meu espírito que habita em vocês e então vocês viverão vida santa vamos ficar em pé Deus aplica a tua palavra em o nosso coração em o nome do Senhor Jesus que a graça do nosso grande Deus que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo repousem sobre todos nós e permaneçam com toda a igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre e sempre amém